Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 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 Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra de hoje mostra a separação que Deus vai fazer. O mal não consegue se disfarçar de bem e nem consegue esconder o verdadeiro bem. Por isso Deus fala que existe o joio e o trigo. Os ceifadores, aqueles que semeiam o joio, que são do inimigo. Ou seja, Deus sabe bem quem é cada um. Pode ficar tranquilo, Deus está do seu lado. Ele está cuidando de ti e Ele vai tirar todo o joio da sua vida. Ou seja, vai tirar todas as pessoas maldosas. Deus se encarrega de fazer essa separação. Deus te abençoe sempre. Amém.